Música Nós vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas E depois comer a sua cabeça, teu pescoço Assim Nós somos feno Ah, é, é que eu tô com um parasita É Boa noite, senhora Shen Parasita É um apelido carinhoso, ao estresse Pede perdão Não Depois não chora Eu Eyes, lungs, pancreas, so many snakes, little time What the hell are you? We Are venous Ah Ah